Então aqui estamos gravando, né? A aula da vez. Então essa aula aqui, que é a última aula de análise da série Entre Linhas Pontilhadas, nesse episódio final que é assim... Primeiramente eu tenho que ver quem que me indicou esse anime aqui, cara, porque eu tenho que agradecer, foi uma ótima recomendação. Acho que foi o próprio Gabriel, se não me engano, né? Não foi ele, foi algum colega nosso aqui, deixa eu ver quem me indicou. Vamos ver lá nos chats. O Anthony, que indicou alguma coisa aqui. E o Anderson. O Anderson, da sala 2C, que indicou essa série, foi o Anderson, na verdade. Então, Anderson, cara, obrigado mesmo, cara. Se não fosse você ter indicado, eu não ia ter visto. Eu não ia ter descoberto e... Mano, assim, era legal. Ela é legal num nível, assim, que vale a pena ver mesmo, porque ela tem uma linguagem que dialoga muito com a gente, sabe? Porque é uma série que vem do começo ao fim, como um documentário, né? Onde o Carl Carivali conta a história da vida dele, contando as características particulares que ele tem, né? As perspectivas de entendimento de mundo, as perspectivas de como ele consegue se efetivar como um ser na sociedade, no decorrer de vários traumas e vários momentos da vida, chegando a um ponto central, que é o desfecho, que é a realidade e o presente. E é onde a série, assim, mata a pau. Ela concretiza, de acordo com o sexto episódio que eu vi, dando uma dignidade, assim, uma amplitude tão grande para os outros cinco, e é como se fosse um dos melhores desfechos de série possíveis. E ela é muito coerente, madura, e tem um bom humor ao mesmo tempo, que é trágico, porque o que ele está fazendo ali naquele momento, sobre aquele instante onde o Carl Carivali está... num luto profundo, assim. Só ver se tem retorno. Um, dois. Um, dois. Permesa, retorno, tá ok. Então, nesse momento de luto profundo, de perda de uma grande amiga, amiga de anos, assim, de décadas, uma morte extremamente trágica, e uma perda extremamente, assim, pesada, em relação não só ao Cálcari, mas à Sarah, que é o próprio Seco, que é uma personagem meio que descanteio, assim, pode dizer, meio que estereotipado e clichê, que tem pouca função na obra como um todo, e ainda assim, esse trio principal, e a relação deles com a Alice, que veio a... de agora a gente já sabe, né, do que tem que fazer processo, agora a gente sabe o desfecho dela de verdade, o processo, não sabe como é que aconteceu de fato, mas sabe que o processo do suicídio dela, e a efetivação do suicídio dela, foi toda uma coisa justificada, e não apenas justificada, mas apresentada de maneira ótima, assim, de maneira muito eficiente, e muito competente, mas não apenas competente, mas muito respeitosa, e muito coerente mesmo, com todo o processo do anime. E esse episódio, ele tem apenas um momento, um momento de luto, um momento de luto, é o próprio funeral da Alice, embora ele também mostre, assim, um pouco de background, sobre o como chegou a esse desfecho, mas é meio que uma prestação de contas, e um choque de realidade no protagonista, que é o Calcari, e o como ele se reconstrói, e segue em frente mesmo assim. É um anime muito resiliente, muito resistente, assim, que dá pra perceber que tem uma fibra. Então ele é até um pouco triste, por causa disso, porque os personagens, eles simplesmente conseguem seguir em frente, não importa o que aconteça. E o único que não seguiu em frente, foi a Alice. E dá um gosto diferenciado pro anime, pra série de animação italiana. E eu vou aqui novamente, como eu sempre combino com vocês, falar do anime por um tempo, né? Tão as primeiras aulas aqui, depois na segunda metade da aula, falo apenas 10 minutos, e passo o anime pra vocês verem, mesmo o bugado, mesmo que o centro de mídia esteja corrompendo o anime, tem mais 21 minutos de anime aqui, 22 minutos pra vocês verem. E quem estiver aqui, e quiser ver, assiste com a gente, tá? É tranquilo, porque eu sei que o centro de mídia é zoado, mas é o que tem pra hoje. Daí vocês podem baixar, tem o link pra baixar lá em cima, podem achar na Netflix. E eu recomendo mesmo que vocês vejam esse anime, porque é um anime... bom, assim. Bom mesmo, no sentido pleno da palavra. E a história base dele, que deve ser do quadrinho, o Gabriel saiu aqui um pouco, não sei se quiser voltar, mas tá de boa também. A história base, que é a do quadrinho dele, que é a do próprio autor, eu não sei se aquilo é baseado em fatos verídicos ou não, cara. Espero que não seja, mas pode ser uma romantização de uma realidade, uma romantização de uma coisa que aconteceu de verdade com o Cálcari, que é o zero Cálcari, que é o cartunista, que é o desenhista. Se aquilo for autobiográfico e, pior, verossímil, é interessante de pensar que se for verossímil, o Cálcari é o próprio desenhista. E nisso, esse autor que fez a obra e depois também dublou o próprio protagonista, se isso tiver lastro com realidade, fica lindo. Fica lindo. E corrigiu um erro também que eu falei bosta, sem querer, da última vez. Eu falei que eles estavam indo em direção a Roma. Na verdade, Roma é a cidade onde eles estavam e a Alice, ela foi se refugiar no interior, então eles saíram de Roma pra ir pro interior que era a casa dos pais da Alice. A Alice, ela fugiu da capital, foi expulsa da capital, não nem que fugiu, ela foi escorraçada da capital, porque ela simplesmente fracassou. Ela não conseguiu se manter, não conseguiu pagar aluguel, não conseguiu sozinha ter autossuficiência numa cidade hostil, onde ela não era nada. Ela era simplesmente um número na cidade, um membro aleatório de uma coletividade de caos chamado sociedade, chamado cidade grande. E ela com as suas ambições e sonhos e fracassos constantes, ela querendo ser professora, querendo efetivar alguns desejos mundanos, como por exemplo ter um relacionamento estável e não conseguindo nada. Ela fracassa em praticamente tudo o que ela faz. Mas é um fracasso que não é só ela que demonstra esse fracasso. Todos os quatro protagonistas, só Sarah, quanto Calcare, quanto o próprio Seco, quanto a Alice, são perdedores. No sentido norte-americano, escroto de descrever um ser humano na sua situação de miséria. são simplesmente perdedores. O Calcare, por mais que ele seja um cara que conseguiu ter uma casa e uma estabilidade através da arte, sendo um artista ali, um desenhista de cartoon, quase assim, ou de animação, ou de, sei lá, desenhista de quadrinhos, ele ainda mantém-se como um completo, como um humano, como um indivíduo na sociedade, como alguém desnorteado, desorientado. E a Sarah, ela dá uma resguardada nisso depois. Eu falo um pouco desse resguardo, que é a reconciliação com a tragédia, a reconciliação com a sua decadência, pode dizer assim, a sua decadência de ser humano. Então, e a Sarah? A Sarah é a mesma coisa, ela tem trinta e poucos anos, nunca, jamais conseguiu ser a profissão que ela queria, que era ser professora, nunca entrou num curso de pedagogia ou de de licenciatura ou curso de bacharel para conseguir efetivar a sua profissão, mesmo ela tendo sido uma das alunas mais inteligentes, principalmente comparado com os outros, os amigos dela, ela era muito inteligente, muito brilhante, e ela, no futuro, ela é simplesmente alguém que é uma garçonete de escritório, e que também trabalha de vez em quando fazendo um bico num supermercado ali, como atendente de coisas domésticas de a palavra, de vender escova de vaso sanitário, um cosplay de escova de vaso sanitário, qual o nível? E a caricatura é essa, cosplay de escova de vaso sanitário, é decadente, entendeu? Então, e o próprio Seco, que é um cara completamente não social, assim, ele é segregado ao extremo da sociedade, ele é um, quase um excluído rico comore, um morador do seu apartamento alugado, ele sofrendo horrores para pagar o aluguel das contas e jogando pôquer, porque ele é um jogador de pôquer, ele não é bom, ele simplesmente é um jogador de pôquer que se vira, até o momento onde não der mais para se virar, ele simplesmente se ferre, ele não tem destino, não tem formação, não tem especialização, ele está no limbo, o limbo é a vida dele, a realidade dele é limbo, é limbo extremo, é mais do que o do cálcare, porque ele não tem nenhum tipo de contato de carreira, o cálcare ainda tem a carreira dele, a própria Sarah também não tem carreira, ela é simplesmente uma engrenagem social, e a Alice se tornava, ela era muito parecida com, entre aspas, com a Sarah e com o cálcare, ela também era uma engrenagem social, só que ela era frágil, ela não era resiliente, também além de ser uma engrenagem social, ela não conseguia estipular uma, a Sarah, no caso, ela não conseguia estipular uma subsistência e independência, e o cálcare dentre eles é o que mais é independente, pode ser assim, ou mais próximo disso, aparentemente, tanto que ele tem um apartamento, pelo menos, e não vive com a mãe, a Sarah nem sei, acho que também não vive, mas, então, esse quadrilátero, essa amizade entre quatro pessoas, e o desfecho brutal, que é a decadência aplicada ao tirar a vida, e não tem, é muito bonito o anime, porque ele chega num momento, eu vou, não vou gravar a tela do coisa que eu gravo, vou gravar, vamos compartilhar a tela aqui com vocês, aí vocês vêm junto comigo, tanto no OBS, quanto pelo, spoiler já, que vocês vão ver o anime depois, ou alguma coisa do gênero, mas eu vou colocar o anime na tela aqui, lasque-se, será que não tem ninguém aqui mesmo, o Gabriel caiu fora, então vamos lá, então temos aqui o anime, eles ali, se preparando para ir para o velório, e eu descobri que era velório mesmo, era uma espécie de, acho que já foi enterrado, mas era um velório cerimonial assim, para reunir os amigos, como, não sei se era a missa do sétimo dia, eu acho que talvez até pudesse ser missa do sétimo dia, eu não sei a circunstância do suicídio, não sei como é que foi, se foi envenenamento, asfixia, não interessa esses pontos também, o anime não debate, isso é um suicídio, mas ele é debate com o conceito de suicídio, isso eu vou conversar aqui mesmo, mas antes de falar do conceito de suicídio, eu vou terminar aquele que eu estava falando antes, que é a reconciliação com a decadência, e a reconciliação com a decadência, já dando spoiler do fim do episódio, o Cálcari, a Sara e o Seco, eles são seres que são fracassos, eles são falhas na sociedade, não são os únicos, eles são falhas auto-infligidas, porque eles se veem como falhas, eles se sentem como falhas, a sociedade trata ele como falhas, mas eles são plenos como existência, após assim, eles têm a garantia e a dignidade de existir, e por existir eles podem ambicionar viver, sobreviver e ter futuro, e o futuro é a sobrevivência em si, é se manter junto à vida e se manter junto à existência, mesmo na tragédia mais plena, que é o cotidiano do azar, o cotidiano da não efetivação dos seus desejos, da submissão em relação a uma sociedade brutal, mesmo assim eles estão sobrevivendo, e esse é o ponto central, eles são decadentes no sentido de hierarquia, no sentido de autonomia, de, por vezes até de instrumentalização, ou espécie de status, de acúmulo de glória, acúmulo acadêmico, acúmulo de, sei lá, de habilidades, qualquer tipo de coisa que engrandeça um indivíduo, eles são sim menores, menores mesmo, mesmo o Kalkari sendo um artista e alguém que de algum modo sobrevive, os outros também conseguindo sobreviver, eles são seres vivos, seres humanos menores, isso é central, entretanto, mostra na cena que eles são folhas de papel em branco, folhas de papel que se amassam, folhas de papel que são rasuradas, um picotado, uma entrelinha pontilhada que nunca consegue definir um formato adequado e perfeito, mas sempre está completamente perdido à deriva e sem rumo, sem bússola, numa existência brutal, que é a vida humana adulta, a vida adulta na cidade, a vida adulta de pessoas normais, pode ser assim. Mas mesmo assim, eles pegam essa existência nula, aleatória e destruída, amassam ela e jogam num barril de chamas. A própria destruição faz com que eles ganhem o calor que aquece eles no frio da completa impotência, da completa efemeridade, da completa incapacidade de ser alguma coisa na sociedade, de serem completamente vãos e descartáveis. E esse próprio papel, que é o que eles representam na sociedade, esse próprio papel de submissão, esse próprio papel de decadência, é o que mantém eles vivos e aquecidos. E essa é a superação amarga e agridoce, mas assim, azeda, amarga, um gosto horrendo, assim, nauseante de eles se manterem vivos. Sim, é muito nihilista a série. A série é muito trágica, ela é muito apocalíptica, entre aspas, pode dizer assim, não tem salvação, não tem um pingo de salvação, você está condenado à mediocridade, condenado a seguir respirando enquanto morre, lentamente, morre enquanto vive lentamente, vai respirando e decaindo na velhice, então, no caso. Então, a Sara, o Seco e o Cálcaris são isso, três indivíduos sem destino e apenas são insetos na realidade, pode dizer assim, usando insetos como pejorativo, no caso. E a Alice é quem? A Alice também é assim, ela fazia parte do quarteto. Entretanto, a Alice tomou uma decisão, a decisão é complexa, a gente não sabe o motivo, mas a decadência dela foi a libertação dela, ela se libertou da vida, e ela se libertou da vida morrendo, matando, e é extremamente brutal, mas ela se libertou. Ela não é essa inconclusão que nem os outros eram, só que aí tem todo um discurso dos pais dela, que é lá no fim do anime também, tô começando do fim pro começo, Mas tem um discurso dos pais delas, da mãe, acho que era mãe e pai, não sei se é avó e avó, acho que é mãe e pai, com a certeza que é mãe e pai. Mas tem todo um discurso ali, deixa eu ver mais aqui, onde, de fato, mesmo nesse ambiente decadente, nessa autodestruição, nessa autoculpa, nesse fracasso completo em se efetivar como alguém poderoso ou feliz, pode dizer assim, ou recompensado na sociedade, sinta existente, mesmo nesse fracasso completo que foi a vida da Alice, ainda assim, ela viveu intensamente, e ela brilhou como uma estrela, e a vida dela foi linda, foi linda e triste, mas foi linda, e valeu a pena, então ela viveu por trinta e poucos anos, de maneira inconclusiva, foi um fracasso completo, não conseguiu efetivar nada na vida dela que fosse concreto, mas mesmo assim, ela viveu e conseguiu, pelo menos, respirar por um momento, e esse respirar por um momento foi as paixões dela, incluindo a paixão dela pelo próprio Calcari, que é um cara que eu vou debater mais da personalidade daqui a pouco, mas assim, ela se apaixonou, isso motivou ela a viver, a amizade também, e por mais que ela tivesse um relacionamento abusivo ali com pessoas aleatórias, isso também deu um sentido para a vida dela, e outras coisas, como querer ensinar e querer ser professor e interagir com crianças, ensinar as crianças a sobreviverem, a caírem, a ajoelharem, sangrarem os joelhos, e mesmo assim, levantarem e continuarem andando com as cicatrizes, porque as cicatrizes são inevitáveis, você vai precisar andar com elas, quer você queira, quer não, você vai seguir em frente, vai doer, vai sofrer, e você vai seguir em frente com o outro final. No caso, ela não seguiu em frente, a cicatriz dela foi tão pesada que ela resolveu sucumbir ao desespero e à morte, foi o desfecho, o desfecho e a morte. Mas a jornada dela de vida, e quando ela, por exemplo, volta para casa e se entretém por alguns anos, por alguns meses com o boxe, com uma arte marcial que ela fica apaixonada por um tempo, até que o velório dela é num ringue de boxe, é numa quadra esportiva atlética, porque era uma das coisas que ela amava na realidade. e é muito tocante, eu falo um pouco do Kalkari também, quando ela apresenta, a mãe dela, o pai dela, mãe e o pai dela, não sei se é mãe e pai, mas eu faço certeza que é mãe e pai, apresentam uma gravação dela contando uma história para crianças, e isso é lá no fim do anime, eu falo disso depois, deixo aqui para o desfecho, para manter um suspense aqui. Mas seguindo aqui no ciclo do anime mesmo, ver se o Gabriel está aí, acho que não, mas seguindo aqui na rotina do anime, temos aqui ele se preparando para ir para o velório, os três se preparando, também indo junto com a mãe e o pai da Alice, provavelmente, não sei se é mãe e pai, eu realmente não tenho certeza, mas deve ser. e eles indo, enquanto isso, ele vai tendo reflexões extremamente aleatórias, porque é o Calcare, o Calcare é o cara introspectivo, egóico, extremamente autocentrado, e sim, ele até é ofendido gradativamente, ele é tipo, ele é aniquilado nesse episódio, que a Sarah joga na cara dele e assim, desmorona o cara, ele destruído, destrói com ele, ele é forte, ele é forte, mas ele é forte só no sentido de sobrevivente, mas ele é um bosta, o Calcare é um bosta, assim, ele é um mano de merda, não adianta, ele não tem salvação, ele é um bosta mesmo, ele é fraco ao extremo, e ele vai comentando sobre o velório, sobre como os padres fazem a pregação por horas e horas, em vez de quanto é perda de tempo em um velório, quanto já não tem o que fazer, é inútil, ele é todo esse cara truncado, tudo, como pode dizer, meio babaca, e vou até cortar o som aqui um pouco, depois eu tenho que lembrar de ligar, ele é um cara que tá ali, falando, cara, eu vou ficar chorando e lançando meleca, e fluidos corporais num velório, coisa mais imbecil, assim, porque que diabos eu vou chorar por alguém que morreu, e aí faz tudo umas piadas, bem nada a ver com nada a ver, mas ele é muito humor, assim, que não é respeitável o humor dele, é uma pessoa, por causa, desprezível em alguns sentidos, mas ele tem esses pensamentos, que são pensamentos extremamente pragmáticos, e até insensíveis, ele é insensível, ele é insensível, porque ele é, ele foge da realidade, ele não enfrenta a realidade, ele é insensível, porque ele é fraco, ele é extremamente fraco, emocionalmente falando, ele não tem nenhum tipo de resiliência em relação ao mundo, ele só é resiliente em maneira de fuga, ele é um ótimo, negador da realidade, e a negação é o que mantém ele vivo, e é nisso que é interessante, porque a negação, é uma negação que constrói, o mundo, dentro da própria cabeça dele, ele é extremamente auto alienado, ele, o próprio reflexo do, do armadilho, né, do nosso tatu aqui, que é a personalidade descendida dele, o segmento de personalidade dele, ele representa o quanto ele é decadente nesse sentido, usando essa palavra na essência dela mesmo, o quanto ele não consegue enfrentar nada na realidade, ele só empurra, só empurra, ele delega os problemas do mundo para o mundo, ele delega os problemas dele para o mundo, ele nega as ações, ele não toma ação nenhuma em momento algum na vida, ele é extremamente inerte, e vai na inércia, ele não tem movimento próprio, esse é o ponto dele, e ele não gosta, e a cara dele sempre de ranzinza, de ser ausente, ele está ausente do mundo, ele não está na realidade, ele é quase alienado ao extremo, assim, mas ele tem a autoconsciência disso, que é exatamente o armadilho, que é o tatu, a autoconsciência da sua profunda alienação, e aí tem umas piadas idiotas dele, com o seco do sorvete e tal, e aí na imagem de... tem uma coisa muito boa nesse episódio final, que mostra a voz dos personagens de verdade, a voz dos personagens de verdade, é literalmente a voz da Sarah, a voz do seco, porque o Kalkar, ele é tão egocêntrico, ele é tão egocêntrico, ele é o narrador, e o cara que está digitando o Rumo, e narrando o documentário, mas ele narra a voz da Sarah o tempo inteiro, ele fala por cima da voz dela, ele fala por cima da voz do seco, ele fala por cima da voz da Alice, ele fala como se fosse o personagem, por quê? Porque a história é dele, é o destino dele, é a vida dele, ele é extremamente autocentrado, e ao mesmo tempo que ele é autocentrado, ele é uma espécie de... 100% defensivo, assim, ele vive dentro de uma carapaça, e a carapaça é o próprio armadilo, representado pelo tatu, ele tem uma carapaça gigantesca, ele está isolado dentro de si mesmo, autocentrado ao extremo, e a voz dos outros ecoa na cabeça dele, e ele representa a voz dos outros, porque os outros não tem vez de falar na realidade dele, então é muito surreal, porque a Sarah dá uns nocaute, assim, arrebenta com ele, mas arrebenta, assim, dá até dó, dá até dó, assim, é, eles comentando sobre o suicídio, e ele todo, por que ela se matou, qual o motivo de se matar? tem que ter um motivo, você tem um motivo para ir no mercado, tem um motivo para, para, sei lá, para jogar videogame, tem um motivo para ir na escola, tem um motivo para trabalhar, e a Sarah chega com a minha etapa, e fala, olha, o único motivo do suicídio que seria explicável, seria se você estivesse cercado por terroristas, e fosse morrer de um modo de outro, assassinado, e vesse que sua autodestruição, que seu suicídio causaria, baixas do inimigo, então você estaria se vingando enquanto morre, aí sim teria um motivo, um desfecho para o suicídio, todos os outros motivos para um suicídio, são complexos ao extremo, ao ponto de nem a pessoa que se matou, ou a pessoa próxima, saber o motivo real, e assim, eu conheço pessoas, conheço colegas, de faculdade mesmo, ou conhecidos, não tem nenhum grande amigo, assim, que se matou, mas, de fato, não tem a mínima ideia qual motivo, eu já tive preslumbres, vislumbres suicidas, assim, de querer ter fim na vida, o tempo inteiro, você sempre está flertando com o desaparecimento de si mesmo, todo mundo flerta com a morte, como você quer morrer, ou como você acha que deve morrer, o ponto não é flertar com a morte, que é uma coisa comum e normal, o ponto é efetivar o ato de cometer suicídio, no caso de um guerreiro é aquado, faz todo sentido que ele se mate, porque vai ter um motivo, ele vai morrer de todo jeito, no caso de uma morte inevitável, como se está doente de câncer, que ele tem uma eutanásia, faz sentido também, mas em um suicídio de um jovem de 30 anos, que simplesmente resolve, que nem a Alice, cometer suicídio, aniquilar a própria vida, diminuir o seu tempo de vida normal, pode ser assim, essa causa a ser feita, eles são insondáveis, enrastreável, e a Sarah joga isso na cara dele, não tem que ter razão nenhuma, você não vai descobrir, é um absurdo, ele todo caramba, tem que ter uma razão, tem que ter uma razão, aí a Sarah começa a conversar sobre a Alice, ele começa a buscar, rememorar, toda a trajetória dele de vida, junto a Alice, e a Sarah conversando com ele nesse momento também, e nessa trajetória de vida, ele começa a se culpar, pensando, nossa, será que eu que não auxiliei, e parte da minha influência na vida da Alice, causou a morte dela, indiretamente, assim, por eu ter fracassado com ela, eu vou dizer a verdade, embora a Sarah tenha distorcido isso, e ampliado isso, eu tenho certeza absoluta, de acordo com os seis episódios, se o Seco não fosse uma carapaça escondida da realidade, sim, ele poderia ter efetivado uma relação com a Alice, e sim, ela poderia não ter se matado, ele tem culpa sim, é inimaginável deixar ele como 100% inocente, sendo que ele era um dos melhores amigos, e sendo que parte da infelicidade da Sarah, era a ausência dele, física, emocional, relacionamento, a ausência completa do nosso protagonista, Calcari, entendeu, ele não estava lá, nunca estava lá, ele nunca, nunca estava lá, mesmo quando estava, ele ainda não estava, mesmo no episódio anterior, quando ele estava presencialmente em corpo, ele ainda estava escondido dentro de si mesmo, trancado dentro de sete chaves, na sua carapaça, sempre é assim, e a série inteira, ele nunca sai da carapaça, jamais, a série inteira, ele não se redime, embora ele tenha apanhado horrores nesse último episódio, A Alice, a Sarah conta, não, ela foi atrás de vocês várias vezes, ela tentou flertar com você, quando era adolescente, tentou flertar com você, pedindo para você escrever uma história para ela, tentou flertar com você, em vários momentos, só que chegou num ponto, onde simplesmente eram amigos, e daí estava tudo bem, não ter concretizado o amor, ou afeto sexual, porque ela queria transar com você, ela queria ter você para, junto a ela, mas chegou num ponto da vida, em que está tudo bem, vamos manter assim mesmo, se flerte constante, e na cabeça do Calcari, dentro do seu mundo imaginário, esse romance de cinema, nunca efetivado, entre ele e Alice, era uma espécie de tempero para a vida, era uma diversão, era um entretenimento, era um jogo, para ele, ele via como um jogo, ele via que um jogo, que não podia se concretizar, não podia ter um desfecho, porque um desfecho poderia causar, muito risco, é muito arriscado, efetivar um relacionamento, vai ter muita dor, muito sofrimento, muita mágoa, vai ter muitos problemas, então ele nunca, jamais, permitiu a si mesmo, ou aceitou de fato a Alice, e fugiu dela, descaradamente, a vida inteira, a vida inteira, em todos os momentos, desde a adolescência, desde quando ele escreveu, ela pediu para ele escrever uma história, ele escreveu uma história, história é mó legal, mas, desde esse momento, é a história do desfecho do anime, que eu vou falar daqui a pouco, provavelmente na segunda metade da aula, porque a gente tem mais 21 minutos para falar aqui, mas enfim, a vida inteira dele, ele fugindo descaradamente, desesperadamente, ignorando ela por semanas, enquanto ela tentava entrar em contato com ele, ele é um bosta, ele não só ignorava ela, ele ignorava a Sarah, ignorava o Seco, ignorava todo mundo, ele era, alienado, muito sem noção, o Calcari é muito sem noção, eu entendo ele perfeitamente, não porque eu faço isso com as pessoas, porque eu não sou do tipo de ignorar as pessoas, mas, essa autoproteção, essa autofuga constante, essa paranoia em nunca se relacionar, em nunca se formar laço, formar vínculos que podem causar sofrimento, é uma coisa extremamente comum, extremamente comum, extremamente banal, as pessoas são bolhas, elas são entidades frágeis, e qualquer tipo de conflito, leva elas a desmoronarem, então elas sempre estão longe umas das outras, é a rede social, que é o mundo contemporâneo, a distância própria, e não reconhece nada, só foge, 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 desesperadamente, nem o Calcari fugindo como uma guia, que se esgueira, através do musgo, um escorregadio, um ser escorregadio, e aí ele fica buscando o motivo do suicídio, buscando o motivo do suicídio, e não encontra, e a Sarah dá altas porrada nele, né, tipo assim, porrada psicológica, né, porrada de fala, ela dá umas real assim, ele, joga umas real na cara dele, assim, é foda, aí tem o discurso do pai dela, falando o quanto ela era uma pessoa introspectiva, no caso a Alice, o quanto ela sentia dor, mas não contava pra ninguém, o quanto ela sofria, mas não falava nada, e o quanto ela tava ali, tentando sobreviver no dia a dia, e o quanto eles tentaram prometer um destino pra ela, mas fracassaram como pais, e ela se sentiu completamente perdida, quando perdeu a sua independência, como eu tinha dito, e voltou pra casa dos pais, o rabo entre as pernas, literalmente, é, porque fracassou, e eles ainda estavam vivos, né, podiam nem estar vivos os pais dela, mas ela até mostra ali um pouco do passado dela, o que ela fazia, né, como o boxe, como eu tinha falado antes, e que ela preferia apanhar da vida, e sentir a vida, do que ficar, é, fugindo da vida, e quem é ela comparado com o Kalkari, ela é o completo oposto do Kalkari, porque o Kalkari, jamais, jamais deu a cara a tapa, jamais entrou no ringue, ela entrou no ringue, ela entrou no ringue, e perdeu miseravelmente, mas ela entrou no ringue, Kalkari, não colocou um dedo no ringue, ele não coloca, nada no ringue, ela não, a Alice viveu, ela amou, ela sofreu, ela tentou, ela buscou, com todas as forças, e ela foi completamente aniquilada, o Kalkari nunca buscou, embora ele tenha conseguido estabilizar, a linha da dele, sei lá como, ele jamais conseguiu buscar alguma coisa, colocando um risco, ele jamais fez apostas, ele é completamente contrário, ao próprio Seco, que é o amigo dele, que é alguém que vive de apostas, literalmente vive de apostas, apostas no poker online, então, o Seco, ele, em certo sentido, ele está também colocando o dele na reta, correndo vários riscos, já a Sarah, a Sarah está tentando o máximo também dela, e tentando o destino dela, tentando conquistar a ambição dela, e não consegue, e o Kalkari, ele nem tenta, então, ele consegue, mas não tenta, ele é tipo assim, o cara sortudo do caramba, ele é um baita dum largo, embora assim, ele tenha dado aula particular, tenha feito vários bicos, tenha sobrevivido, ele nunca jamais abriu o coração, abriu sentimentos, ele sempre evitou se machucar, ele nunca se relacionou, de fato, com as pessoas, ele era mecânico, ele era um robô na sociedade, e entre os quatro personagens, ele era o mais robótico, ele é mais robótico que o Seco, mais robótico do que a Sarah, e é absolutamente mais robótico do que a Alice, ele é simplesmente, uma engrenagem, artificial, e descartável, isso é interessante também, nesse sentido de existência, de consequência real na sociedade, e aí mostra, que as famílias dele falando, quanto a Alice era lutadora, quanto ela tentou, e o Kalkari, tudo de ponta cabeça, tudo do avesso, brigando consigo mesmo, tentando pensar, e reconciliar, para ver onde, diabos, ele errou, ou o que ele podia ter feito, ele surta um pouco, até interessante esse momento, que ele não aguenta o tranco, ele cai fora, ele sai fora do prédio, e fica pensando, se tivesse mais coragem, não sei o que lá, mas ele nunca chega, de fato, a assumir, sabe, ele sempre fica negando, negando, ele até faz umas reflexões, mas depois ele chuta a reflexão, para o escanteio, ele faz uma reflexão, chuta a reflexão, para o escanteio, ele nunca assume, de fato as coisas, aí ele mostra, a Sarah vai de novo, na voadora nele, na voadora mesmo, assim, aí mostra, todos os momentos, e mostra o quanto ele é egocêntrico, quanto tudo tem que gerar, em torno dele, como a realidade é, autocentrada, em torno dele, e o quanto ele é medíocre, e tosco, assim, e mesmo assim, ele sendo um completo babaca, eles são amigos dele, o seco fala, cara, você é um bosta, mas você é seu amigo, fazer o que? A Sarah também, cara, você é horrível, mas a gente é amigo, você é um cuzão, assim, mas o que? A gente entende, faz parte, vai, egocêntrico, autocentrado, covarde, abandonando os amigos, abandonando os outros, ele é tipo aquele cara, que ajudava sempre, no episódio anterior, eu ajudo, quatro da manhã, isso que lá, sim, você ajuda, mas, mesmo que esteja ali, sempre proativo, para ajudar os outros, você sempre é distante, entendeu? Essa é uma coisa complexa, nisso eu me sinto muito próximo do cálcare, porque eu também sou assim com os meus amigos, eu estou ao lado deles, mas eu nunca estou junto, de verdade, sempre estou distante, eu sempre estou com uma barreira, sempre tenho uma zona de defesa, um muro intransponível, eu não abro o coração, dificilmente, as poucas vezes que eu fiz isso, eu me fodi, então, porque as pessoas, elas não têm estrutura, para te apoiar, para, sei lá, para entender os seus sentimentos, ou para suprir os seus sentimentos, as suas necessidades, elas negam o seu emocional, então, na minha experiência, eu tentei, pelo menos, o cálculo não se sentou, mas, eu quebrei a carapaça algumas vezes, expus alguns sentimentos, e eu vi que não tinha como, era, era só, desabafo, desabafo, que não dá em lugar nenhum, e os problemas não são resolvidos, então, eu parei, então, mas eu parei e mantenho a distância, mas mantenho uma distância segura, eu não fico dependendo de ninguém, eu sou, auto isolado, auto excluído também, igual o Cálcari, só que, nesse sentido, é, ao menos, eu sei que talvez, um dia, eu, se eu der vontade, eu achar uma pessoa que, de fato, apreenda, esse tipo de amizade, esse tipo de conexão, que eu nunca encontrei, né, é, nunca confiei também muito, ao ponto de encontrar, também as pessoas não conseguem, porque elas têm responsabilidades, e outras coisas, a gente é muito, carente, dependente, frágil, então, a gente asfixia a relação, porque a gente é muito, insuficiente sozinha, então, eu me tornei autossuficiente, em certo sentido, autossuficiência, no sentido de, é, privação, de conexões, no sentido de, não abrir, é, uma relação mais, humana e completa, com as outras pessoas ao redor, e isso, sou muito próximo ao Cálcari, nesse sentido, e ele é exatamente isso, uma pessoa completamente isolada, dentro de si mesmo, tem amigos, mas mesmo assim, aniquila com a amizade, o tempo todo, aniquila com a amizade, o tempo inteiro, e aí tem umas falas muito boas, sobre a, a vida, se ela, se é possível ou não, saber o que vai acontecer, e o quanto ele é, não tem culpa, sobre a morte, especificamente, da Alice, né, o quanto a, as coisas são complicadas, é, não tem resposta nenhuma, assim, é, simplesmente inconclusivo, e aí, tem o esquema, dele encher o saco, por causa da viagem, elas viajamos um monte, viajamos 600 km, para chegar na droga, no velório, e blá blá blá, ele todo, irritadinho, tudo ranzinza, como sempre, né, e aí, ele deixa quieto, ó, dá uma voadora nele aqui, ele só olha, putz, nem vou falar nada, já levei, já apanhei, já era, não consigo vencer, perdi completamente, e toda vez, o seco, como o estereotipo, vamos tomar sorvete, vamos tomar sorvete, vamos tomar sorvete, a única coisa que ele quer, é tomar sorvete, coitado, aí, foi até uma vez, que ele saiu com a Alice, para reclamar, do, do, do Calcari, ele e a Alice, ficaram horas, quatro horas, conversando, enquanto eles aniquilavam, com esse mané aqui, que não, que não correspondia, aos sentimentos dela, e é um perdedor, né, um mané, zero esquerda, um zero esquerda completo, e aí, ele dando apoio, para Alice, e não falou nada, para o Calcari, porque o cara, tinha noção, assim, nunca percebeu, de fato, nunca aceitou, nunca abriu o coração, e nunca olhou, nos olhos da Alice, não aceitava, os sentimentos dela, e negava a si mesmo, ele não tem, ele tem uma autoestima nula, assim, não tem autoestima nenhuma, aceita que queiram ele, desejem ele, ele se sente nada, ele se sente vazio, isso é interessante também, no Calcari, ele é um personagem, extremamente, fragilizado, nesse sentido de vazio, ele não se sente, merecedor de amor, ele não se sente, merecedor de carinho, então, ele fica ali, nessa zona de, de turbulência, constante, onde, ele não atende o telefone, nega o sentimento, nega contato humano, nega a amizade, e mantém a cara passa, mantém a cara passa, mantém a cara passa, e ponto final, ele era o único que não fazia ideia, também a Alice falou que, Alice não, a Sarah falou que deu uns pega na Alice, quando ela conheceu a Alice, ela teve um esquema com ela, daí ela, o esquema acabou, não vingou, mas, ela é bissexual, então, a Sarah é bissexual, talvez, homoafetiva mesmo, não sei se ela é completamente gay, eu chuto que ela é completamente gay, com a certeza que ela é completamente gay, e, nisso, a Alice era bi, a Alice era bi, dava uns pega e tal, né, mas, a Sarah é gay mesmo, eu acho que, tanto é que ela deve ser homossexual mesmo, porque ela não, tem nenhuma relação afetiva, de fato, com o Cálcaro e eu com o Zero, então, eu interpreto que a Alice é homossexual, é, nenhum problema com isso, a cara não, eu quase certeza que ela é, então, ele tem todo esse esquema, será que eu estraguei a relação da Alice com a Sarah, novamente sendo egocêntrico, egocentrado, né, o Cálcaro é terrível, mano, para, para, aí, a Sarah dá outros voadores nele, então, ela fala a metáfora da folha de, você é apenas uma folha de relva, isso é bonito, cara, é muito bonito essa folha de relva, é muito legal, é uma metáfora legal para caramba, porque você é apenas um grão de areia na existência, não tem significado nenhum, você é invisível, você é só um número, você não tem, nenhum tipo de, de importância, então, se coloca no seu lugar, para de ser fresco, e, olha para a verdade do mundo, que você é apenas nada, então, é legal quando a Sarah fala isso, porque ela arrebenta com ele, aí, tem aqui, o cartaz, aqui dos box, né, o melhor cartazinho, e ele achando as folhinhas, aqui, essa metáfora que da, que todo mundo é perfeito, tudo parece perfeito e limpo, como se o jardim do outro fosse, de fato, florido, mas quando você encara a verdade de, real, assim, do mundo, você percebe que, cada pessoa, cada indivíduo, cada jardim, na realidade, não é, de fato, perfeito, cada um tem os seus dilemas, os seus sofrimentos, que o seu ponto de vista é completamente ineficiente em captar a alma do outro, é uma coisa que o anime debate o episódio inteiro, a Sarah, principalmente, você não conhece os outros, você conhece pouquíssimo do externo, menos ainda do interno, e você nunca realmente sabe quem a pessoa é, ela sente quem é essa identidade, a alteridade, ser vivo, ser existente, você nunca consegue, em plenitude, conhecer o outro, e aí você vê outras perfeições, que são superficiais, são likes no YouTube, likes no Instagram, vidas de fama, e de status, de aparência, ele faz umas perguntas para o São Pedro também, que é, sei lá, qual que é a pergunta que ele faz para o São Pedro, ele nem lembra, vamos ver se tem aqui, acho que não vou conseguir pegar a pergunta, mas, vou ter que ver aqui, peraí, vamos tentar ver a pergunta, é, aí está falando da Sara, a Sara, após a sua vida inteira, tentando ser professora, e ela virou o que, coopera, de uma empresa de TI, e não faz porcaria nenhuma, e o cara também, que é o seco, só joga poker, na verdade, ele está jogando paciência, aqui no anime, ele mostra jogando paciência, mas, assim, o cara é nada assim, então, qual a lógica disso, aí mostra, eles queimando, o próprio desespero, queimando, a motivação deles, que é a catástrofe, e sim, o fatalismo completo, da vida deles, é uma vida fatalística, eles simplesmente seguindo em frente, enquanto a Alice, não segue em frente, não segue em frente mesmo, ela simplesmente, corta a vida dela no meio, aí eles voltam, aí sim, é o desfecho que eu queria, trabalhar na outra parte da aula, então, não sei se vale a pena trabalhar agora, sem querer não, que diabo, bateu no negócio aqui, eu não queria falar disso agora, porque a parte da historinha, que a Alice conta, que a historinha que quem escreveu, foi o Calcari, aquela história que ele mandou por e-mail para ela, que é do menino, que passava a perna, o menino que tropeçava, é uma história fenomenal, eu já dei um spoiler dela aqui, um pouco na coisa, aí é interessante da Sara falar também o seguinte, para o, parar de compartilhar aqui, falar o seguinte para o seco, para o seco não, para o Calcari, se você não estivesse vindo aqui, você teria uma ferida aberta, sangrando, e agora você tem uma cicatriz, porque você fez uma costura, enquanto você chegou em Roma, saiu de Roma e veio para cá, para o interior, chegou em um território ou outro, para finalizar um conflito, para resolver, e ter um desfecho sobre uma relação, para se despedir da Alice, então se você nunca se despedisse dela, nunca tivesse efetivado esse reconciliamento, com o seu passado, ou com, posso dizer, com essa despedida, em relação a sua amiga, que também era uma paixão platônica, constante dele, ele sempre evitou e fugiu, você vai ter uma cicatriz, a partir de agora, e ponto final, mas a cicatriz está costurada, então você acabou de costurar, essa ferida em aberto, e agora ela vai se tornar, uma ferida que ainda dói, está costurada, mas mesmo assim, sente dor, mas ela não está sangrando mais, então para isso que serve, o desfecho, o desfecho não é passar a ferida, ou para amenizar a dor, o desfecho é para você simplesmente, parar o sangramento, para você não morrer, daí você continua a vida, segue em frente, essa metáfora da Sarah, é bom legal também, então nessa primeira metada aula, é mais ou menos isso galera, eu não vou mais falar muito aqui, o Gabriel não falou nada, então eu não vou, se ninguém fala nada aqui, eu ouvi essa aula aqui, e não der uma outra mensagem aqui, sugerindo temas ou animes, eu vou pegar o anime que eu escolher, tá? E eu estou pensando já com, na mente aqui, que eu vou ver se, eu vou ver o primeiro episódio dele, eu vou ver se ele dá de fato, uma boa conversa, um bom debate, e se não der, eu nem vou falar o nome dele ainda, para ver se, eu me surpreendo com o anime, né? Para ver, porque tem anime que não dá, você não vai conseguir debater muita coisa, então tem que ver se o anime, ele é adequado, para eu fazer, efetivar aulas baseado nele, no caso de, de entrelinhas pontilhadas, como vocês podem ver, um anime cachorro, numa luva assim, é, foi ótimo assim, e, muito bom mesmo, tanto é que eu estou agradecendo aqui, publicamente, o aluno Anderson, que é Anderson, indicou esse anime, e, cara, sensacional assim, tenho que falar, sensacional demais o anime, e eu gostei muito, assim, um dos melhores animes que eu vi, nos últimos tempos mesmo, de longe assim, estou muito feliz, por ter, podido, contemplar essa obra, acessar essa obra, e estar junto a essa obra, porque é uma obra muito, humana, muito, densa, muito, sei lá, que transmite com muita intensidade, muita justeza, a realidade dos humanos, né, na sua, evolução, na sociedade, né, é uma coisa muito interessante, então, eu vejo o Kalkar ali, ou o Seco, ou a própria Sarah, ou a Alice, como personagens muito, mas muito concretizados, assim, muito verossímeis, e como essa história, como uma história extremamente profunda, sabe, profunda no sentido mais adequado da palavra, uma história muito coerente, principalmente com uma sociedade contemporânea, globalizada, rede social, e de capitalismo, e de pressões e violências urbanas, e esse conflito social que é vigente, e que determina a nossa psicologia, a nossa perspectiva na realidade, sabe, então, eu acho um anime muito bom para várias coisas, assim, é um livro de filosofia prático, posso dizer assim, é um livro trágico, sim, triste também, muito fatalista, né, porque ele não tem um desejo positivo, ele não tem nenhum tipo de esperança, ele só tem a decadência, a decadência é a realidade em si, então, ele não tem nenhum tipo de sonho ou ilusão que vá superar isso, e nenhum protagonista ali consegue ter algo positivo, aliás, ao contrário, todos estão estagnados na negatividade, e sobrevivendo ao decair e morrer, no sentido de envelhecer, ao contrário de uma das personagens que não envelhece mais, porque morreu, que é a Alice, e... mano, assim, muito foda, muito foda, muito foda, então, eu estou aqui enrolando um pouco, né, esses três minutos finais, para dar torque para a aula, para dar torque para a segunda metade, aliás, eu vou pegar a água lá, que eu esqueci, então, dá um tempo aí galera, dois segundinhos. ... ... ... Obrigado. Então é mais ou menos isso. Já tá um ponto aqui que eu não sei se vai dar pra fechar a nota de vocês, só pra comentar isso, né? Comentei da aula passada também, mas o sistema da sede não foi lançado ainda, as matérias não foram criadas e não foram alocados os alunos especificamente dessa turma nas matérias, né? De letiva, no caso, né? E eu já tinha avisado os coordenadores, na verdade, tanto pra mensagem quanto uma presencialmente, já indiquei como é que tem que fazer, e até o momento não fizeram. Eu não vou ficar enchendo o saco de coordenador se não criar as turmas, simplesmente não vou ter onde pôr as notas, porque é impossível pôr nota se a turma não foi criada e os alunos não foram inseridos manualmente nessa turma nova. Então eu vou deixar quieto, assim, eles que vão ver o estrago depois e vão reclamar pra ninguém, porque a culpa é deles mesmos, assim. E não é só essa escola, na verdade. São três escolas que eu tenho a letiva e nenhuma das três sequer registrou as turmas. As três estão com o mesmo problema. Eu avisei as três. Avisei. Falei. Não mexeram a bunda. Sim, não quero ser chato, mas a minha parte eu fiz, assim, eu não tenho poder nenhum pra registrar isso aí. E se der problema depois, eu vou poder fechar a presença e eu consigo lançar. Mas é na matéria genérica. Então, entre aspas, você vai ter presença. Mas nota, conceito ou qualquer tipo de avaliação vai ficar em branco, porque não tem onde lançar e o sistema não abre. Enquanto não cadastrar essa matéria é por fora e não abre, simplesmente não abre. Então tem esse detalhe, que é uma coisa que eu já tô frustrado, porque eu vivo falando, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu acho grosseiro isso, porque se me pedir alguma coisa, eu tenho responsabilidade e eu tenho que fazer. Eu sei que eu tô com algumas coisas pendentes aqui, que eu vou fazer e vou efetivar nesse fim de semana. Há uns registros de aula ali, umas coisas que eu vou mandar pra eles, mas... É um erro meu se eu não tiver feito, né? Falar no Geométrico de Mestre e tal. Eu estou ciente, eu vou fazer. Agora, eu deixei eles cientes e os coordenadores de todas as escolas simplesmente... Meio que esquecem. Esquecem que tem que fazer isso. Eu entendo que eles têm um monte de trabalho pra outro lado do trabalho, mas... Bom, não sei se outras pessoas da matéria também não falaram nada do detetivo, né? Porque são vários professores, mas enfim. É isso aí. Agora indo pra segunda metade, beleza? Acabou aqui. Até mais aí. Até daqui a pouco. Então é isso. Vamos lá, começar de novo. Vamos lá, então. É a sexta... Ou a sétima? É a sétima já, né? É a sétima já. Parte 3. Dessejo decadente. Parte 3. Dessejo decadente de um sobrevivente. É isso aí. Ih, essa aulinha tem mais meia horinha só, né? Não, 40 minutos, eu acho. Mas eu não posso fazê-la inteira porque... Ela tem 40 minutos, né? Como acaba lá as quatro, né? Agora é 13h23. Mas eu não posso fazê-la inteira porque tem que passar o vídeo do anime, né? Então eu tenho que cronometrar aqui. São 22 minutos. Eu tenho até 38, mais ou menos. 37. 37. Pra ministrar essa aula aqui. 13h37. Aí eu faço a gravação de tela, como eu faço sempre. Certo aqui, tá certo. Isso aí. Vou conversar agora sobre a última parte do anime. Bora lá. Então voltamos aqui na segunda metade da aula, galera. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda parte, né? O parte desse fecho, né? Na verdade, o clímax do anime. E gravar de novo a tela aqui. Compartilhar a tela com vocês de novo. Pra vocês verem de novo aqui o arquivo. E vamos lá. Vamos na história. O próprio Calcare criou e enviou pra Alice. Alice. Num momento muito pontual da vida deles, quando eles trocavam e-mails. E Alice lê pras crianças essa história. Ela se orgulha muito dessa história. E acha muito interessante e bonita. Essa história, quando ela conta pras crianças, é fenomenal mesmo. Não tem como falar que não é. Então, a história de um menino chamado Zeta. Esse menino, ele tem medo de um bullying, né? De um valentão que fica numa mercearia. E toda vez que ele passa por essa mercearia, esse valentão passa a perna nele. Arrebenta ele. Tipo, como por maldade mesmo, ele vai caindo no chão, né? Ele não sai de casa. Ele tá isolado. Ele não tem medo de sair no mercado, de ir pro mercado. Esse Zeta, ele tem todo um projeto ali de ser o príncipe do tropeço, né? Que é o nome dele, né? Príncipe do tropeço porque o valentão passa a perna nele. Ele capota na rua. E ele capota na frente dos outros. Ele se machuca e tal. E é muito triste isso. Aí o Zeta tem um relacionamento e tal. Mas a moral da história desse relacionamento é que... O príncipe, ele sempre tá evitando de se relacionar com a tragédia, né? Ele tenta não se machucar. O príncipe do tropeço é a representação do cálcari, né? O cálcari é o cara que não sai de casa pra não cair. É o cara que não sai de casa pra não passar a perna nele. Ele é o cara do armadilho, do tatu, que se protege na carapaça. Então, ele é o Zeta. O zero cálcari é o Zeta. Então, ele não atravessa a rua porque ele não quer se machucar. E quando ele tentou atravessar, ele se machucou. Então, ele tem as cicatrizes emocionais, cicatrizes psicológicas. Ele não consegue avançar. Ele tá estagnado no lugar. Ele não consegue sair do lugar. Ele morre de medo. Morre de medo. Ele tem medo de cair. Ele tem medo de se machucar. Aí acontece. Quando você cai na rua, a Sarah vai contando a história. Eu não lembro detalhes da história. Depois a gente vê direitinho quando eu passar o anime inteiro pra vocês. Quando vocês verem depois. Mas a história, em resumo, é a história das cicatrizes. A história dos machucados. Onde você sempre se machuca, mas sempre tem que levantar. Tirar o pó. Mesmo sangrando, mesmo com o joelho ralado. Você continua andando. Você continua avançando. E você segue o seu percurso. Você segue o seu percurso ferido. Com uma cicatriz. E a cicatriz é inevitável. Cair é inevitável. É inevitável cair. A vida vai derrubar. Você quer, você queira, quer não. O Seco foi derrubado. A Alice foi derrubada. Ou a Sarah foi derrubada. E o Cálcari, com certeza, foi derrubado várias vezes. Eles têm inúmeras traumas. Inúmeras cicatrizes. E eles não conseguem fugir do medo. O medo é constante, como ele diz aqui nessa fala. Então, você pode se aventurar? Pode se aventurar. Você vai se machucar? Com certeza você vai se machucar. Vai sarar o machucado? Vai sarar o machucado. Mas ele vai se tornar uma cicatriz. O machucado sempre sara. Você limpa ele. Mas ele não apaga a cicatriz. Você pode limpar o sangue. Mas o machucado continua. Não é que nem uma tatuagem de chiclete que sai. Que nem a Alice fala na história. Então, você sempre vai ter esse trauma. Na sua alma. No seu comportamento. Na sua realidade. Esse trauma é uma coisa boa. Porque ele marca a sua identidade. A Alice enfrentava os traumas dela. E ela apreciava a dor e sofrimento. Ela aceitava. Até o momento onde os traumas dela literalmente foram tão pesados e tão angustiantes. Que ela simplesmente desabou. E colapsou. Os outros não. Eles ainda mantêm os traumas. Principalmente essa área. E o seco. E em parte também o cálcare. Mas o cálcare com aqueles traumas que ele menospreza. Ele afasta. Ele foge desesperadamente. Os traumas dele. Desesperadamente mesmo. Então, ele tem muito, muito, muito medo. Muito desespero. Mas a missão dele. Quando ele escreveu essa história. E a moral da história da própria Alice. Contando a história para as crianças. É as crianças se perguntando. Mas não tem como mesmo. Você sobreviver. Ou parar com a cicatriz. Eliminar a cicatriz. A Sarah fala. Não. A Sarah não. A Alice fala. Não. Não tem como. É impossível. A cicatriz faz parte de você. O sofrimento faz parte de você. Aí o cálcare se despedindo. Do documentário dele. Do egocentrismo dele. Seguindo a vida dele. Junto com os amigos. Em direção. A. Ao destino. E o destino é o que? É a tragédia. É totalmente trágico. Não tem nenhum fim positivo aqui. Aí tem toda uma piada interna. Depois. Do. Se não me engano. É o tatu zona com o cara dele. Ah tu tá dando uma brecha. Ah tudo bem. Uma amiga sua morreu. A sua consciência aqui. De proteção. De auto proteção. E de fuga da realidade. Não vai mais ficar jogando tua cara. O quanto você é um idiota. O quanto você é infantil. O quanto você é um toscão. É. Vou parar por um tempinho. Tá. Vou ter uma trégua aqui. Aí ele zoa de novo o cálcare. Uma última vez. Porque o tatu. Ele é de fato. A auto agressão. Né. A auto piedade. Pode dizer assim. Ah ele é. O cálcare é meio passivo agressivo. Né. Então o tatu. Representa a própria autodestruição dele. É a negação da realidade. E o tatu. Ele vive dando umas porradas no cálcare também. Umas voadoras igual a Sarah. E jogando ele no chão assim. Destruindo com ele. Destruindo mesmo assim. É. Acabou. Então. Opa. Não deu errado. Então arrebenta muito com o cálcare. O cálcare. E a sua própria consciência. É estritamente consciente. Extremamente. Autossciente. Da sua. Alienação. Completa alienação. É muito interessante o tatu. Nessa representação de um amigo imaginário. De uma. Força. De auto referência. Auto reflexão. Que dá os nortes. Os lastros da realidade. E ao mesmo tempo. Coloca a realidade na tua cara. Esfrega ela na tua cara. E você. Novamente. Como cálcare. Vira as costas. Vira o olhar. Foge. Desesperadamente. Nega. Desesperadamente. Ele não consegue. Sob hipótese. Alguma. Encarar a realidade. Não consegue. Ele vive nela. Ele sobrevive nela. Ele é pragmático. Mas ele nunca. Enfrenta. De fato. Ele enfrenta negando. Ele enfrenta fugir. Ou seja. Ele está consciente daquilo. Pelo menos na inconsciência dele. O tatu pode entender também. Como a inconsciente dele. Entre aspas. Inconsciente. Porque na verdade. Não é tão inconsciente. Que ele realmente. Pensa em dialogo com o tatu. Então não é bem inconsciente. Mas. Ele está ali. Numa situação de. Fragilidade. Completa fragilidade. Completa. Potência. Pode dizer assim. E auto impotência. Porque ele não consegue. Nem sequer levantar. E andar com as próprias pernas. Pode dizer assim. Ele está ajoelhado. E rastejando sobre a existência. Rastejando literalmente. Na existência. Então é essa. Essa é a história do anime. Do Entre Linhas Pontilhadas. Meio que acaba por aqui. Eu acho que tem mais uns minutinhos aqui. Para eu. Vou configurar as coisas já. Vou começar a mexer nas configurações. E daqui a pouco eu vou cortar o OBS também. Na verdade eu já vou cortar o OBS. Vou dar tchau para a galera aqui do OBS do YouTube. Obrigadão galera. Que ouviu esse vídeo. Mesmo nosso aluno. Obrigado mesmo. Obrigado demais. Estamos aí. Para uma próxima review de anime também. Ou de série. Ou alguma coisa do gênero. Em aulas também. Que nem eu fiz aqui com. Eu vou continuar fazendo no caso dessa turma. Então até a próxima aí. E obrigado mesmo pela presença. E se algum aluno estiver vendo também no YouTube. No OBS. Gravado pelo OBS. Bem obrigado por qualquer coisa. Obrigado por qualquer coisa. Desculpa por qualquer coisa. Obrigado mesmo. E é isso aí. Então até mais galera. Eu vou fazer as configurações aqui do sistema. Então você não tem que ficar vendo né. Então tchau tchau. Até mais.